Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha, tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos a eles. Fala galera, hoje a gente vai ver aqui as diferenças entre o MVH-X7000BR e o DEHS4280BT, tá? Este aqui é um MVH-X7000BR, este aqui não é o DEHS4280BT, mas eu vou exemplificar neste aparelho aqui que é um DEHS1080UB, tá? Hoje eu não tenho aqui o 4280BT, então a gente vai exemplificar com este aqui, tá bom galera? Então vamos lá. De cara eu já quis deixar eles nesta posição aqui, para vocês verem a diferença de tamanho, correto? Então, hoje em dia a gente tem muitos carros com os painéis bem apertados, principalmente de profundidade. As vezes quando a gente vai colocar um aparelho desse maior, tipo DEHS4280BT, a gente tem dificuldade de encaixar toda a afiação lá atrás, se tiver o conector ISO, se você for usar com o cabo RCA e dependendo da ponta do cabo RCA, se for mais alongada, dificulta bastante na hora de encaixar, dependendo do cabo. Aqui não, aqui já tem essa praticidade, pelo tamanho dele, sempre vai ficar tranquilo de você usar o conector ISO, encaixar ele direitinho, acomodar lá no painel. RCA não vai ficar prensando lá atrás, tá? Então, já aí uma diferença para você olhar na hora de decidir sua compra, beleza? Então vamos lá. Vamos virar aqui e vamos virar aqui, tá? Tá aí, ó. Aqui, conexões de chicote, antena, este aqui tem saída WR, aqui também. O que é saída WR, André? Saída WR, galera, é para controle de volante, tá? E quem quer usar o controle Headline aí da JFA, dá para ligar aqui também. Aqui tem a saída do microfone do Bluetooth, no caso, no DH-S4280BT vai ter também, tá? Vai ser igual aqui, igualzinho. Aqui é só um exemplo, este aparelho não tem Bluetooth, o 4280 tem. Então vai ser igual aqui, tá? Saídas RCA, aí sim, é igual aqui, ó, 4280. Dois pares de saída RCA de 2 volts, tá? Saída full range, saída sub. Aqui nós temos três pares, né? No MVH-X7000BR. Então, três pares aqui, 4 volts de saída, tá? Dá para você ligar no modo rede, fazer um sistema, três vias, tudo fazendo os cortes aqui no próprio aparelho, tá bom? Ah, quero fazer um sisteminha, três vias com um módulo. Ah, com dois módulos. Ah, com três módulos. Dá para fazer, fica muito bom. Saída 4 volts, top de linha. Ressaltando, tá galera? Tem que saber usar. Ver se o seu módulo tem capacidade de receber 4 volts também na entrada RCA. Por exemplo, com processadores, com processadores, saída 2 volts aqui, casa melhor. Porque os processadores têm entradas 2 volts, tá bom? Então, pelo menos os nacionais nossos aqui. Então, aqui você vai optar na saída RCA, olhar qual que vai ser melhor para o seu sistema. Beleza? Então, vamos lá. Vamos virar aqui. Vamos virar aqui. No caso, vocês imaginem que estão vendo um 4280 BPI, tá galera? Já expliquei, estou só exemplificando com este aqui. Aqui, este aqui acende laranja e azul. Você pode escolher, tá? Âmbar ou azul. É o que o 4280 acende. Aqui, acende várias cores, tá? Tem o sistema aí, Flashlight, tá? Você pode escolher as teclas de uma cor, o display de outra, vice-versa. Colocar, trocar as cores. Dá para fazer um amplo sisteminha aí de variações de cores, tá? Aqui também não tem a entrada do disco, tá? Aqui tem Bluetooth, USB, auxiliar, rádio AM e FM. 4280 BT. Quem faz questão do CD player, provavelmente vai escolher o DH-S4280 BT, que tem a entrada para o disco. Tem a entrada USB, auxiliar e tem o Bluetooth também, tá? Então, galera, essa aí é uma diferença que vai pesar muito. Muita gente não faz questão do disco mais. Eu, como eu estou aqui no comércio, tenho uma loja, eu vejo que tem muita gente também que ainda faz questão do CD player, tá? Da entrada de disco. Muita gente chega aqui, ah, não, eu quero um CD player porque eu tenho vários discos. E eu acho que a qualidade do disco é melhor no som. Aí entra aquela questão, né, galera? Se você coloca lá um CD original, você vai sentir uma diferença, assim, na qualidade do som, tá? Pelo menos em relação às muitas gravações que tem aí no pendrive, arquivo que você pega na internet de Bluetooth. Às vezes você grava no pendrive e não grava numa qualidade boa. Então fica mesmo inferior à qualidade. Então, essa questão do CD player é o diferencial maior que eu acho, tá? Para quem vai optar aí pelo DHS4280BT ou pelo MVH-X7000BR, tá bom? De resto, galera, equalizador, 13 bandas, todos os dois têm. Você conectando com o app da Pioneer SmartSync, você transforma todos os dois em 31 bandas, tá? Recurso aí de Loudness, quatro níveis, todos os dois têm. Regulagens de subwoofer, todos os dois têm, tá? Então, na minha opinião, dois ótimos aparelhos da Pioneer. As diferenças maiores, três partes saídas RCA, quatro volts, dois partes saídas RCA, dois volts. E aqui tem entrada para o CD player, aqui não tem. Então, na hora que vocês forem comprar, vai pesar aí o que você prefere de opcional do aparelho. Beleza, galera? Tá aí, muita gente me pergunta qual que é melhor, ó. Qual que é a diferença? Então, tá aí mais um comparativo, tá? MVH-X7000BR, DHS-4280BT da Pioneer. Tá aí, galera? Mais um videozão. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, já tá ligado. Dá aquela moral, deixa aquele like aí pra gente. Se inscreva no canal. E valeu! Tamo junto de mais. Aquele abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri